olá Miguel filmar ó tá valendo já ó depois você vê ó Miguel não tem gente não tá gente não fi olha aí o motorista ali ó tá vendo não tem ninguém não é chega aqui pra você ver ó ó a falar é o motorista foi descansar um pouquinho lá a lá pera aí é rapaz E aí o Miguel sorriso é um joinha agora aí E aí